Sou candidata a deputada estadual, porque eu e a minha família acreditamos em Gilberto Mestrinho. Por isso, preciso do seu voto para te representar na Assembleia e defender as propostas revolucionárias que o Gilberto tem para o nosso futuro e do Amazonas. Vote em Conceição Monteiro Engel, número 151515. Eu sou 100% voto.